Abertura 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 Antes de começarem, quero lembrar vocês de que os erros cometidos ontem não poderão ser repetir novamente. Espero que hoje duas pessoas saiam com o emprego definido. Samanta Galkowski E aí, o skate é um brinquedo radical e além de tudo muito divertido. O cara leva e já está gostando. Ai, eu falei Cara, eu não acredito É É um brinquedo que quase todas as idades Claro, que sempre tem uma vez de cair ou outra Mano, nossa Que quase o pai, mano Ai Carlos Alberto Olhem Olhem essa fruteira Ela é bonita, não é? É É um peixe E tem essa daqui A diferença é que esta já tem frutas Não tenho dúvida Levem Pois é prática e é chamativa Olhem que interessante As frutas ficam nos espinhos do peixe Hahahaha Hahahaha Muito obrigada Jéssica Cristina Comprem este mensajador E garanto que vocês não irão se arrepender Pois este produto tem qualidade Vejamos uma demonstração Ele é melhor do que as mãos de muitos masagistas Tchau 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 Boa tarde Meu nome é Débora Caroline E eu sou representante da empresa Osloberia Que possui filiais do mundo inteiro Hoje estou aqui para vender mais este lançamento Desta grande empresa É um conjunto de entalhos Que vão deixar sua casa ainda mais bonita Este É um chaveiro em forma de coruja Esse é uma linda paisagem de uma praia E o outro é o totem indígena Com certeza você vai gostar deste lindo conjunto de entalhos Não vão se arrepender A empresa Osloberia agradece Falta Samanta Você não foi selecionada Não acredito Eu perdi Merda Carlos Você não está selecionado Pô meu Eu pensava que eu ia conseguir isso Valeu né Jéssica Você não está selecionada Débora Você está contratada Parabéns Muito obrigada Será um prazer trabalhar nesta grande empresa Alô Empresa Osloberia, boa tarde Tá gravando eu? Não Tá gravando eu? Não Não расquetar Parará Compre isso Não aceleram Mesmo por ter Systems Sinto Vocês estão aqui por um principio Que é buscar entrego e conseguir uma vida melhor E Espere нов Espere Perdida ions Não dependa de um vocabulário pobre, rescinde as gílias e elimine palavrões. Desenvolva um vocabulário simples, objetivo. Boa música! Ai, caro! Não acredito que eu perdi! Estou sentindo, solta pelo ar, uma energia que quer me dominar. É uma coisa boa, que vem na minha direção, que me contagia e até dispara o coração. Eu acho que já sei de onde vem, a força que me deixa assim, está bem em frente a mim. É uma vibração, tanta emoção, que o povo quer se agitar. Prepare-se, você para uma viagem incrível. Quando eu terminar de contar. Atenção para a jornada de regressão. 5, 4, 3, 2, 1 Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular Vamos pular Vamos pular O ioiô vem e vai O ioiô vai e vem Mas quem foi embora e não voltou foi o meu bem O ioiô vem e vai O ioiô vai e vem Mas quem foi embora e não voltou foi o meu bem Saudade bate no peito, peito bala de cano Vai entrando pelas veias e explode no coração Esse amor virou feitiço de espaço de empurrilhada Eu ainda morro de sueta Vai ser desenfreada, o ioiô vem e vai O ioiô vai e vem Mas quem foi embora e não voltou foi o meu bem O ioiô vem e vai O ioiô vai e vem Mas quem foi embora e não voltou foi o meu bem Nos espinhos da saudade meu peito se machucou Tô morrendo de vontade, doido pra fazer amor Só ela faz o meu jogo, não vale carta matada Sou a chama do seu povo Eita Mas quem foi embora e não voltou foi o meu bem Quem foi embora e não voltou foi o meu bem Quem foi embora e não voltou foi o meu bem Oh God, this is a bomb! Oh my God, this is a bomb! Oh my God! She's proud! I never needed you to be strong